Aqui no canal eu já fiz alguns vídeos ensinando a comprar o console portátil Ayanel Air, e como no momento da gravação desse vídeo ele só tem mais 6 dias com preço reduzido por ser um lançamento, e também como temos novas informações sobre o novo método de envio exclusivo para brasileiros, eu decidi fazer esse vídeo mais atualizado falando não só sobre o Ayanel Air, mas também sobre os novos lançamentos da Ayanel nesse ano de 2022. Antes da gente começar, um breve resumo sobre o Ayanel Air. Ele é um console portátil, também considerado um PC portátil, ele já vem com o Windows 11 instalado, e uma das partes mais interessantes é que ele já vem com um software, que serve não só de front-end para os seus jogos, mas também te permite, com o clique de um botão, controlar o TDP do seu console, permitindo você aumentar o consumo de bateria e melhorar a performance, ou diminuir o consumo da bateria e diminuir a performance. Além disso, ele é muito potente, eu já fiz vídeos aqui no canal rodando jogos de Nintendo Switch, de Playstation 3, jogos da Steam, e praticamente tudo abaixo disso ele roda sem nenhum problema. Para a marca Ayanel, esse console foi um sucesso absoluto. Segundo esse tweet que eles postaram ontem, eles já venderam mais de 5 mil unidades. E aqui no projeto de financiamento coletivo, no site Indiegogo, atualmente é o único lugar disponível para se comprar ele, tem um link aqui na descrição, eles já arrecadaram 5 milhões e 600 mil reais, mais de 1 milhão de dólares. Só nesse período de lançamento, depois que for para o site deles, o preço vai ser um pouco mais elevado. E como eu disse antes, no momento da gravação desse vídeo, só tem mais 6 dias para comprar nesse preço reduzido que eu vou te mostrar agora. O site é bem simples de navegar, assim que você entra, eles têm um vídeo apresentando o console aqui em cima, e logo em seguida uma série de opções de console para você adquirir. O primeiro deles e mais barato é o Ayanel Air Base. Ele vem com 8 GB de RAM e 128 GB de memória interna. Ele custa 2.600 reais e usa um AMD 5560U. Apesar desse ser o mais barato, eu não recomendo que você compre com 8 GB de RAM, porque não é possível fazer upgrade na memória RAM depois. Então, se você está interessado nesse console portátil, eu recomendo no mínimo a versão de 16 GB de RAM. Ela está saindo aproximadamente por 2.960 reais, com 256 GB de memória interna. E o modelo que eu tenho aqui comigo é o modelo com 512 GB, que custa 3.119 reais. Dito isso, ele tem entrada para cartão microSD, então você pode expandir a memória interna sem problemas. Eles têm aqui diversos outros modelos, como uma cor exclusiva de lançamento, que é amarela, baseada num patinho de borracha. Eu acho ela bem diferente e eu gostaria de ter recebido essa cor. E uma outra opção que pode valer muito a pena, porque a diferença de preço não é tão grande, é o Ayanel Air Pro, que está saindo por 3.380 reais, e ele é um pouco mais grosso para caber ali dentro uma bateria bem maior, o que vai aumentar o tempo de jogatina aqui dentro. Muita gente reclama da bateria, que dura pouco mais que uma hora. De certa forma, é verdade, se você quiser jogar, por exemplo, um Cyberpunk, um GTA V aqui dentro. Mas, se você colocar jogos mais leves e diminuir o TDP, é possível você jogar por quase 3 horas. E se bateria é um grande problema para você, eu recomendo a versão Ayanel Air Pro. Assim que você escolher o modelo que você está interessado, é só você clicar em cima dele. E aqui embaixo vai ter uma opção escrito Get This Perk. Só clicar nela. Nessa página você pode selecionar acessórios para comprar junto com ele. E aqui no canto direito a gente pode calcular o frete. Atualmente o frete para o Brasil está custando 351 reais. Eu sei, é um valor bem alto para frete. O valor total ficaria 3.314 reais. E eu sei que é uma realidade distante para a maioria dos brasileiros. Até para mim, eu não teria dinheiro para comprar se eu não tivesse recebido esse console portátil deles. Mas, ao mesmo tempo, é um ótimo preço. Aqui no Brasil, um notebook ou um computador com os mesmos specs que esse console portátil sairia mais ou menos do mesmo preço. Algumas vezes até mais caro, ali em torno de 4 mil reais. Então é um ótimo preço para o que ele oferece. E você também pode usar ele como computador. Para editar no Photoshop, editar vídeo, abrir o Word, fazer trabalho. Tudo que você precisaria é de uma dock, um teclado, um mouse e um monitor. Só tem um problema aqui no site do Indiegogo. O envio padrão deles para o Brasil é DHL. E, para quem não sabe, esse método de envio tem uma taxa muito alta. Em teoria, a taxa é de 60% sobre o valor do produto. Mas, por experiência própria, eu já recebi produtos pela DHL que a taxa foi 100% do valor do produto. Normalmente, eles entregam super rápido, em menos de uma semana. Mas o entregador chega com uma maquininha de cartão na sua casa. E você tem que pagar essa taxa ali na hora à vista no cartão. E esse sempre foi o maior fator impeditivo de se comprar um console portátil da marca Ayanel aqui no Brasil. Pensando nisso, como parceiro da marca, eu fiz o meu melhor para encontrar uma solução que ajude a própria marca e também nós brasileiros. Acontece que quando eles me enviaram o Ayanel Air, eles usaram um método dos correios do Brasil, chamado ePacket Standard. Esse método demorou um pouco mais para chegar aqui em casa, foram 19 dias corridos. Mas, ao mesmo tempo, a taxa foi muito mais barata. Eu fui taxado, mas no meu caso, o valor da taxa foi de 170 reais. E o parceiro aqui do canal, o youtuber Gabriel de Pinho, ele também é um parceiro da Ayanel. E a taxa dele foi de 340, mas ele mora lá em Minas, onde a taxa é um pouco mais alta. Como eu e ele recebemos sem problemas, a comunidade de consoles portáteis aqui do meu canal conseguiu convencer a Ayanel a mandar através do mesmo método para todos os brasileiros. E se você quer garantir que o seu Ayanel Air não seja enviado por DHL, e sim por esse novo método, eu recomendo que você envie esse e-mail que eu estou deixando aqui na tela. Basicamente, você tem que passar ali algumas informações. A primeira delas é o seu número de contribuição, que você recebe assim que você apoia um projeto dentro do site Indiegogo. O segundo deles é pedir para enviar pelo mesmo método do canal Victoria Mini. Aqui o meu canal, o nome dele está aqui embaixo. Por garantia, eu recomendo que vocês passem o seu endereço completo e no final o seu CPF. Isso pode acelerar o processo de envio deles, porque se você não passar agora, mais tarde eles vão pedir para você. Esse modelo de e-mail que vocês estão vendo na tela, eu estou deixando aqui na descrição, e você também encontra ele lá dentro do meu Discord, que também tem link aqui na descrição. Lá dentro do meu Discord tem dezenas de outros compradores de Ayanel Air. Então se você tiver qualquer dúvida sobre o envio, sobre a performance, sobre os novos lançamentos da marca que vão sair ainda esse ano, eu já vou listar eles para vocês. A minha comunidade do Discord é o lugar certo para você ir lá, bater um papo e tirar essas dúvidas. Todo esse vídeo foi baseado no Ayanel Air, mas ainda nesse ano de 2022, a marca Ayanel tem vários outros lançamentos. Por exemplo, o Ayanel Air Plus, que vai ser ainda mais barato do que esse. Está previsto para custar menos de 300 dólares. Eles também vão lançar o Ayanel 2, o Ayanel 2 Geek, o Ayanel Flip, o Ayanel Slide e o Ayanel Next 2. Todos eles entre agora esse último trimestre de 2022 e primeiro trimestre de 2023. É pouco tempo, muitos lançamentos, eles estão produzindo consoles em todos os formatos para agradar todos os públicos, e alguns deles são extremamente potentes, ainda mais potentes que um Steam Deck. Mas a linha mais custo-benefício e de mais fácil acesso para nós brasileiros é a linha Ayanel Air. Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido a maioria das dúvidas sobre como comprar esse console portátil aqui no Brasil. Se você preferir, existe um outro método de envio também recomendado, que é através de redirecionamento. Eu já fiz um vídeo explicando como funciona, estou deixando ele aqui na descrição também. E se você tiver qualquer pergunta, sugestão, pode deixar aqui nos comentários, ou vai diretamente lá no nosso Discord. E lembrando, se você curte o meu tipo de conteúdo, faz eu saber. Se inscreve aqui no canal, deixa um like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor e é mini, como sempre, eu volto no instante. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho